No default, o analisador salva no disquete, certo? Só que a gente vai configurar para ele salvar na memória RAM não volátil para que a gente possa fazer a captura dos dados. Então, vem aqui, deixa eu ver aqui, Disk Utility. Disk Utility, eu vou em Default Disk. Default Disk, eu escolho aqui, escolho aqui, não volátil, RAM Disk. Pronto. Isso aí, isso aí.